E agora a gente quer saber aí na Europa, Angela Merkel, qual é que vai ser o ano da Angela? Então, a nossa única mulher, né, assim, diz muito sobre o retorno do conservadorismo, etc. Enfim, nossa única mulher, Angela Merkel, é uma canceriana, ela tem o ascendente em Sagitário, ela de todos os ciclos que eu olhei é a mais moderada, mas ainda assim traz de novo essa coisa do meu, meu povo, de novo, essa coisa canceriana, que ela é canceriana, mas ela tem um Netuno em Libra lá no meio do céu, o meio do céu é um ponto alto do mapa, então o fato do meio do céu dela ser em Libra já ajuda um pouco ela a ser um pouco mais moderada, não é uma figura extremista, o mapa de nascença ela não tende a ser uma figura extremista de forma alguma, como a Angela também tem bastante coisas em câncer, como se ela estivesse em Capricórnio ou em Virgem, que são signos de segurança e estabilidade, ainda que moderada, é um perfil que tende mais ao conservador do que ao progressista. Faz sentido, porque ela é parte do que é conservador, democrata cristão, né? Sim. É, assim, esses signos são signos que gostam de estabilidade, porque para Câncer, Capricórnio e alguns outros, estabilidade significa segurança, são signos que buscam segurança. No caso dela, é uma segurança também, por ela ter vários planetas em casa, e na casa 7, que é a casa do outro, tem um dever de proteger o outro. Então, assim, é uma presidente que certamente brigaria, ou briga, nunca vi ela falando, mas assim, que luta pelo país dela, pelo povo dela, e entende que ela quer fazer o bem para aquelas pessoas. E ter tudo inteiro, meio do céu em Libra, junto com o Netuno, que é das nossas crenças, da nossa transcendentalidade, ela realmente acredita nisso de uma forma um pouco mais equilibrada, apesar de ter vários planetas cardinais, de signos cardinais, que são de energias que estão começando, então pode ser que, por vezes, ela tenha picos de intempestividade, mas parece, pelo mapa dela, que ela também teve que sofrer, teve que lutar contra figuras masculinas para estar lá. Então isso ajuda no não tão conservador dela, e ajuda a ter uma certa abertura ao progressismo, principalmente nessas questões machistas, machista feminista, e de inclusão de outras pessoas, que fala também um pouco com o Câncer da Angela Merkel. Para 2019, não tende a ser um ano fácil, especialmente para ela, ela, aqui, ela, cabecinha, porque Saturno vai passar a casa 1 dela, então, assim, como ela tem um ascendente de Sagittário, logo depois ali, já dentro da casa 1, já é Capricórnio, possivelmente coisas mais pessoais dela do que em relação às outras coisas, mas ela vai ter que tomar bastante cuidado com as decisões dela, ela, possivelmente, vai ver o país, ou as pessoas dela, indo em direções opostas, uma a outra, ver o que ela planejou, não sair como ela tinha planejado. Isso com uma pessoa com bastante confiança, bastante, sendo desafiada em Capricórnio, é difícil. Então ela vai ter que fazer muitos rearranjos durante esse ano, na política dela, para ela conseguir manter um par, não sei se ela é igual aqui, de ter base, aliado, essas coisas. Faz sentido porque ela não tem mais aquela maioria absoluta igual ela tinha, né? Estação de combate de extrema-direita, a FD, que agora está presente lá na Alemanha. Eles estão em tudo lá, né? A extrema-direita está voltando mesmo. Em vários lugares. Em vários lugares, está voltando com tudo. Então ela vai ter que trabalhar um jogo de cintura aí dela, assim. Ela vai ter que rever ela e a relação dela com os outros, inclusive os próximos assessores, ministros, tudo. Ela vai ter que rever muito esse tato e essa negociação para ela conseguir ir bem com o ano, ainda mais para esse ano que os outros países do mundo também vão estar em crise. De poder, de presidencialismos e regimes autoritários. Então a Alemanha, ela sempre acaba tendo um papel de lembrança ali no surgimento de qualquer regime autoritário. Possivelmente isso vai voltar, nem seja na cabeça dela essa coisa assim, a Alemanha. As pessoas vão retomar muito as figuras históricas da Alemanha, que foi um país que passou por rupturas democráticas bastantes na história dele de como a gente, né? Então, sorte aí para ela. Agora a gente quer saber sobre Vladimir Putin na Rússia, que aparentemente a gente não sabe quando vai sair, né? Vai desde sempre. A gente quer saber como é que vai ser esse negócio. Tem quantos anos que ele está lá? Revisando com o Medvedev, tem uns 20. É, é isso. Ah, eu vou, coloco o Medvedev, viro presidente, aí cancelo, volto a ser. Pois é. O Putin, ele tem... Lembra que eu falei do meio do céu, que é onde a gente aparece no mundo, coisas grandes? O meio do céu dele é em Leão. E Plutão está lá. Plutão está ali, colado. Então Plutão é inconsciente e há questões muito daqui de dentro da gente. Isso lá dentro, para mim, o signo de Leão é ele quer ter a maior pica das galáxias mesmo. Se ele pudesse, ele seria o imperador do planeta. Sim. Não só da Rússia, ele seria o imperador do planeta. Ele poderia ser o... Um desastre. Mas ele tem vários outros aspectos também que andam bastante nesse sentido. E, assim, Saturno em Libra que ele tem, entra muito na coisa do poder e é uma pessoa muito inteligente. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, que não pode nunca ser levada a levar na mente. Ele sabe fazer política com pouquíssimas pessoas de todos os mapas aqui. O mapa dele e do moço da China, que eu não sei, nunca vou saber qual é o nome dele. Xi Jinping. Xi Jinping. São os que mais sabem fazer política, são esses dois. Tem bastante coisa em Libra, paletas importantes no signo de Libra, que é um signo de diplomacia. Então ele tem esse super ego, ele sabe como fazer, ele sabe como funcionam os entremeios da política. Então ele também sabe fazer a política ruim, a política má, se ele precisar, mas ele dá muito menos bandeira do que o Trump nesse sentido, bandeira da corrupção e da mazela. Ele consegue transformar aquilo numa coisa muito mais digerível do que o Trump, porque ele sabe, o Trump é o ego pelo ego. Olhem para mim, me amam e tudo. Ele é muito mais o ego pelo poder. É instrumental. É, é muito mais instrumental, é muito mais pelo poder, ele é muito mais um agente de poder. Ele é uma figura central e ele gosta dessa figura central e ele tem as marionetes dele e a rede de poder dele. Então ele é um cara que realmente vai ser difícil saber quando ele vai sair, porque ele é muito bem arquitetado. Pode ser que um dia que ele saia seja ou porque ele vai morrer ou porque ele vai ruir de uma vez. Vai cair uma cacetada de tudo de uma vez, porque ele é uma pessoa que engendra muito as coisas todas que ele faz. Ele tem um mapa bastante de ar e fogo, que são elementos que a gente fala que são masculinos, que são ligados ao estereótipo do masculino. Então, de novo, é força, é diálogo, é eloquência, é falar e é precisar ser firme quando ele é firme. O Putin também, ao contrário do Trump, ele não precisa de circo. Ele não precisa de todos os holofotes. Ele vai e fala firme sem precisar gritar, sem precisar fazer alarde, sem precisar xingar igual o Trump e o Bolsonaro fazem. Isso, possivelmente, também é o que faz ele manter-se mais tempo. A figura caricata, a não ser o regime ditatorial explícito, como era a Hitler, ela tende a cair, porque ela cai na própria mentira, ela cai na própria caricatura. Não tem densidade, né? É, então, assim, eu acho que é o que vai acontecer com o Trump, eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro, são pessoas que caem na própria caricatura. Os outros que foram caricaturais e ficaram foram que instalaram regimes ditatoriais. E aí, quando a verdade caiu, a seriedade apareceu, já estava dentro de um regime que não tinha liberdade. Então, eu espero que isso não aconteça. Não descartamos, nenhum de nós, astrólogos, descartamos a possibilidade de voltarmos a ter regimes ditatoriais esse ano ou ano próximo, mesmo. De aumento de regime ditatorial e, certamente, aumento de guerra civil no mundo inteiro. O Putin, assim como o chinês, ele tem um aspecto difícil dessas coisas em Libra com as coisas em Câncer. Eles não entendem bem o progresso. É meio que o progresso é do jeito que eu acho que é, do jeito que eu acho que tem que ser. E eles acreditam que eles estão indo no progresso, mas eles ficam meio surdos com relação a algumas coisas. E, principalmente, da coletividade real, não a coletividade dele. O signo de Libra, o maior desafio do signo de Libra é entender que o equilíbrio daqui e o de fora não é o mesmo. Que o meu e o seu não é o mesmo. Que num relacionamento, por exemplo, o Libriano tem que entender que o equilíbrio dele e da pessoa com quem ele está lidando é diferente. Então, eu imagino um relacionamento presidencial, eu versus o meu povo. Então, esses são dois que eles vão lutar também muito pelos povos deles, mas tem dificuldade de entender o progresso para esses dois povos. Tanto o povo russo quanto o povo chinês sofrem desse mal com esses dois presidentes. E, em geral, nessa questão de progresso, onde eles falham são as questões humanitárias, sociais, essas coisas, é onde eles tendem a falhar. Porque a ordem, o progresso positivista, eles tendem a excluir esses fatores. Em 2019, se ele ficar pianinho, vai passar tranquilo para ele. Se ele ficar tranquilo, tende a passar tranquilo. Se ele não se meter no que não é dele, tende a ficar tranquilo. Assim como o Trump, corre o risco de morrer pela língua. Pela língua pode ser pela atitude também, mas pela desacerbada de novo. Porque o Júpiter, que é um expansor, ao mesmo tempo que ele é um bom expansor, ele expande tudo. Então, ele pode expandir essa leonina, esse ego enorme e ele fazer uma coisa intempestivamente. É menos a cara dele, pode acontecer. Mas, de novo, é um ano inesperado para todos, mas para ele especificamente. Se ele ficar pianinho, ele passa tranquilo. E, para finalizar, Xi Jinping na China. Qual é que é a do Xi? Xi Jinping, ele foi o mais interessante, porque foi o último que eu analisei. Ele é, efetivamente, uma mistura de todos os outros que eu falei antes. Ele tem mistura de todos os elementos, de todos os que eu falei antes, de uma forma que, não sei, às vezes eu acho que ele pode ser meio bomba relógio, mas tá. Assim, o que não esperar, né, desse regime chinês. Ele tem, como o Putin, ele tem bastante coisa em Libra. O que dá para ele essa mesma capacidade de governar negociando, entender bem da política, entender bem como as coisas funcionam e levar para o progresso o que ele acredita que tem que progredir dentro do país dele. Porém, também como o Putin, tem dificuldade de entender o que deve ou não progredir. Ele quer impor, o que não é surpresa dentro da China, mas ele vai querer impor o que é dele, o que a cabeça dele pensa. Mas ele tem Mercúrio, que é cabeça, e Urano, que é inovação, muito próximos um do outro. Então, espera-se dele, enquanto presidente, realmente investimentos em educação, coisas de... Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, até armamento bélico, a melhor tecnologia. Pode ser que lá na frente, em algum momento, a gente descubra que a China inventou uma coisa de segredo que ninguém sabe em termos de armamento bélico ou de tecnologia. Isso é bom para a China, no sentido de que pode ser que ela se torne ainda mais potência, ser uma potência ainda mais especializada tecnologicamente. É um país gigantesco, né? Eu não sei quanto eles são agrícolas ou tecnológicos, mas assim, tende a essa coisa toda ficar maior. A coisa de educação tende a ficar maior. Pode ser até que a sede dele por educação e inovação melhore as condições de educação para todos os chineses, ainda que dentro de um regime dictatorial. Essa coisa de educação melhora bastante no regime dele. Eu vejo ele com requintes autoritários, mas eu acho ele, pelo mapa dele, ele é uma figura bem menos autoritária do que o Trump, por exemplo, e bem menos autoritária do que o Putin. Por natureza, ele é uma figura bem menos autoritária nesse sentido, só que ele está no sistema. Ele não é um revolucionário também. Então, possivelmente, ele vai entrar, sair assim como entrou, não sei quando que eles saem lá, se vai morrer, sei lá. Era para ele ter saído, mas aí recentemente eles modificaram a lei para ele poder continuar mais um pouco. Aquele vídeo sobre a China, lembra? Vai lá assistir o vídeo sobre a China, você consegue ver no Rio. Pois é, eu também disse que assistiu o vídeo sobre a China. Claro, a mim não viu o vídeo sobre a China, mas foi bom porque tem tric no escuro para ver a coisa dele. Ele também tem uma coisa como o Bolsonaro de atitudes inesperadas, uma eloquência na fala e no trato, principalmente nos imediatos dele. E também é muito, muito inteligente. Ele e o Putin certamente são os mais inteligentes de todos esses. Ele vai ter um desafio no governo, ou teve, vai continuar tendo, e na vida, que é assim, apesar da cabeça olhar muito para frente, ele tem a lua que fala sobre nossas emoções da nossa rostina, junto com um ponto cármico. Então, é olhar muito para trás e ficar muito preso em traumas que já não têm validade. Briguinhas e grudges, sabe? Que não têm muita validade. Então, para ele andar para frente, ele precisa entender que certos passados têm que ser superados na vida, na política, também. Acho que sim. A dica para você que está aí, ressentido, 2019, meu amigo. Vamos superar. Sim. Como a gente não tinha a data de nascimento dele, ela tinha a data, mas não tinha a hora, não dá para saber muito das casas. 2019, como ele tem parentes em câncer, também vai pegar ele no sentido de ser desafiado, no sentido de coisas inesperadas. O desafio maior dele em 2019, eu acredito que é isso, é romper com o que precisa ser rompido que está para trás. Deixar o que está velho para trás. Principalmente briguinhas diplomáticas, essas coisas. Isso tem que ficar para trás, senão ele não vai conseguir o que é o objetivo dele, que é um puta avanço na China como potência. Ele quer mesmo que a China seja potência. Ah, é uma primeira. E dado o que a gente está vendo do Trump, pode ser que ele consiga mesmo que a China seja o nosso grande nova potência. Aí Paul Kennedy está nas estrelas. Não tem como agradecer a presença aqui da bicha bruxa, maravilhosa. Muito obrigada. Ai menino, vocês são maravilhosos, vocês que me ensinam. A gente adorou, foi divertidíssimo. E agora provavelmente todos esses presidentes vão aqui assistir nosso vídeo, né? Lógico. Para saber o que eles vão fazer, como cuidar de si mesmo. Assessoria direta com bicha bruxa. Se você está aí por acaso, fica o dia inteiro em casa legendando o vídeo da web, vem legendar aqui para esses idiomas todos para a gente mandar para esse pessoal. Olha aí que beleza que vai ser, a gente te manda um mailing para eles. Segue aqui o seu mapa astral desse ano. Então é isso, pessoal. Obrigado de novo. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Não deixe de curtir esse vídeo, curtir as nossas páginas nas redes sociais. Também acompanhar a gente lá pelo Twitter, que a gente às vezes esquece de falar do Twitter. E se inscrever aqui no canal, né gente? Não adianta seguir em todos os seus lugares, mas se inscrever no canal. Vai lá. Obrigado. Vamos que vamos. E se você me ajudou a chegar na marca dos mil inscritos, que recentemente foi batida, muitíssimo obrigada. A gente conta muito com vocês. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do EDCC. Tchau. Nesse ano de 2019, hoje Fontenelle e bicha bruxa vai... Vamos lá. Ela se voltou. Eu voltei. Uh! Pera. É brincadeira. Olá! Bom, o chinês... Xin... Que? Xi Jinping. Xi... Não. Jim... Ah, é que o Xi vem primeiro. Xi Jinping. Ah, Xi Jinping. Então...